Música Vamos começar? Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Os brasileiros nos rincões mais distantes desse país, seja na Amazônia, seja no Rio Grande do Sul, seja na minha Bahia, todos, nesse momento, têm os olhos voltados para, aqui para Brasília, para o Planalto Central, justamente na expectativa de saber como será o resultado de um tema que é tão caro para todos os brasileiros. Portanto, quero dizer que a cada momento, cada tema que foi discutido na elaboração desse parecer, que é resultado de uma conquista política, de uma construção extremamente debatida com todos os parlamentares, com o governo, ouvindo naturalmente setores importantes da sociedade através das audiências públicas. Nesse momento em que apresentamos esse parecer, temos a absoluta convicção que conseguimos conciliar, de um lado, os interesses do governo, que pretende construir uma estabilidade fiscal duradoura, que tenha condições de manter o nosso país em uma condição de desenvolvimento, de crescimento econômico, de garantir uma regularidade fiscal e, ao mesmo tempo, conciliamos essa proposta com o desejo do povo brasileiro, que tem, acima de tudo, não mais, não diria não apenas o direito, mas tem como expectativa fundamental na sua vida o direito às suas aposentadorias. Estamos fazendo uma reforma em que muitas coisas do projeto original foram mudadas. Segundo dados da Fazenda, essa reforma, o ministro Meirelles falava ontem, se imaginava antes em uma economia em torno de 800 bilhões de reais e com as mudanças teremos uma economia em torno de 630 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos tendo uma mudança aí que varia na faixa de 20%, mas 80% daquilo que nos propusemos a fazer no primeiro momento, ela foi mantida. E o importante, o mais importante de tudo, é que essa diferença de 20% foram custos que nós assumimos através de propostas e sugestões dos parlamentares, mas tudo o que foi aqui modificado foi justamente na direção de atender aos mais pobres, aos menos favorecidos, às pessoas que mais precisam. Vocês vão ver aqui na minha apresentação que foi assim com relação às mudanças que foram feitas no acúmulo de pensão, na manutenção da vinculação do BPC com o salário mínimo, em relação aos trabalhadores rurais, todas as mudanças que foram feitas, todas foram no sentido de atender justamente aos menos favorecidos. Eu vou fazer aqui a apresentação, a leitura, na verdade, da mesma apresentação que nós fizemos há pouco lá na Câmara, lá no Palácio do Planalto. Eu penso que poderemos depois distribuir, inclusive, para a imprensa, esse mesmo documento que eu tenho aqui, já foi distribuído para a imprensa, e então eu vou fazer aqui a leitura de maneira muito rápida, já que há essa distribuição. Em relação à aposentadoria do regime geral de previdência social, a PEC original previa 65 anos de idade para homens e mulheres, nós modificamos para 65 anos de idade para os homens e 62 para as mulheres. Isso foi, sem dúvida, um avanço ao reconhecimento da condição da mulher na sociedade brasileira, da dificuldade que ela tem, sobretudo nas camadas mais pobres, ao realizar uma dupla jornada de trabalho ou tripla jornada de trabalho, porque trabalha em casa e quando chega tem que cuidar dos afazeres domésticos, embora reconhecendo que existe, claro, um avanço social em relação a esta realidade, é razoável que se mantenha, ainda que de maneira menor do que existe hoje, que são de cinco anos, que se mantenha uma diferença entre a idade do homem e da mulher. Há o tempo de contribuição para a aposentadoria. Hoje, a exigência geral é de que seja uma aposentadoria com 35 anos de contribuição. Na PEC, nós reduzimos essa exigência para 25 anos. A PEC que chegou aqui, a proposta de PEC que chegou, aqui não, que saiu daqui, que chegou no Congresso Nacional, propunha que fosse pago, na aposentadoria, 51% do valor médio dos salários recebidos e mais 1% ao ano. Essa proposição gerou, na verdade, uma fala, um discurso daqueles que são contra a reforma, um tanto maliciosa, porque diz, olha, se começa com 51% e depois conta um ano, 1% a mais por cada ano de contribuição, então é preciso de 49 anos para se aposentar. Não era nem que era aposentadoria integral, era para se aposentar. Mudamos essa regra. O que nós propusemos foi a pessoa se aposentará desde que tenha os dois requisitos, quais sejam, 65 anos de idade para homens e 62 para mulher e 25 anos de contribuição. Reunindo esses dois requisitos, o cidadão se aposenta com direito a 70% da média salarial. 70. Se passar mais cinco anos trabalhando, receberá por ano 1,5% a mais por cada ano trabalhado. Quer dizer que aos 30 anos, receberá 7,5% a mais, se trabalhar mais cinco. E sai, portanto, de 70 para 77,5%. Se trabalhar até ao tempo, se trabalhar o tempo que hoje está na lei brasileira, que é 35 anos, essa pessoa ganhará no segundo quinquênio 2% por cada ano trabalhado. Se trabalhar, portanto, mais cinco anos, receberá mais 10%. Irá para 87,5% de média em relação aos seus salários. Isso é um avanço extraordinário, porque 87,5% da média é muito mais do que hoje é pago com esses planos que tiveram, tanto do fator previdenciário, mesmo com o 85, 95. Se a pessoa trabalhar mais cinco anos, atingirá 100%. Vejam que isso não é nada de mais, porque consideremos, por exemplo, um jovem que saiu na faculdade, quem sai da faculdade, em média, com 25 anos. Se chegar aos 60, começar a contribuir com 25 anos, que não é uma idade muito jovem para a pessoa começar a contribuir, se começar a contribuir com 25 anos, essa pessoa se aposentará com 100% da sua média salarial aos 65 anos. portanto, é uma média, é uma regra totalmente justa dentro de uma normalidade da vida das pessoas e que não pode, de maneira nenhuma, ser criticada em relação aos seus termos. Os salários serão 100%, a média salarial será de 100% dos salários recebidos. em relação à regra de transição, existia anteriormente uma proposta que limitava o pedágio, o acesso ao pedágio, apenas para quem tinha mais de 50 anos, 50 anos ou mais, se fosse homem, 45 anos ou mais, se fosse mulher. Essa regra era injusta porque criava uma distância muito grande para aposentar-se entre aqueles que tinham idade de 50 anos e 49 anos. Num caso extremo, poderia haver até uma diferença na ordem de 1,5 para 16 anos em uma diferença de idade de apenas alguns dias. Então, nós resolvemos fazer uma nova regra de transição. Essa regra é acessível a todos que estão hoje no mercado de trabalho. Todos. Qual é a regra? Todas as pessoas pagarão em tempo 30% a mais acima do tempo que falta para completar 35 anos. E estarão, depois de fazer essa conta, submetidas a uma idade mínima para aposentadoria, que é de 53 anos para as mulheres e 55 anos para os homens. Razoável também dizermos que é inaceitável que ainda nos dias de hoje existam pessoas que queiram se aposentar como mulher com menos de 53 anos de idade, quando a expectativa de sobrevida é 84 anos, e homens que queiram se aposentar em condições normais com menos de 55 anos. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Não é razoável. E, portanto, estabelecemos essa idade mínima já a partir do momento da promulgação da PEC. Podemos até citar um exemplo para que as pessoas tenham noção de como funcionará essa regra. Suponhamos uma mulher que começou a trabalhar com... Começou a contribuir com 16 anos e hoje está com 30 anos. Então, ela tem de contribuição 16 anos, faltam 19 para ela se aposentar. Não, 30 anos. Perdão, a mulher são 30 anos. Ela contribuiu 14 anos, faltam 16 anos para que ela venha a se aposentar. Sobre esses 16 anos se aplica o pedágio de 30%, que dá 4,8 anos. 16 mais 4,8, 20,8 anos. Como ela já tem hoje 30, ela vai para 50,8 anos. Nessa idade, ela não teria idade para se aposentar pela idade mínima, que é 53. Teria que trabalhar até os 53 anos. Então, essa regra de transição é uma regra que abrange a todos e eu penso que todas as propostas que são feitas têm que ter realmente honra e mérito na sua apresentação. Eu penso que você propor neste ano que estamos vivendo, na sociedade que estamos vivendo, com a realidade social que nós temos. Que ninguém se aposente já a partir da PEC com menos de 53 anos, se for mulher, com menos de 55 anos, se for homem, é basicamente razoável. Mesmo porque já existe para o funcionalismo uma regra em que ninguém pode se aposentar com menos de 55, mulher, e menos de 60, homens. E as pessoas mais pobres que se aposentam por idade já se aposentam na zona rural com 60 anos, na zona urbana com 65 anos. Portanto, apenas alguns poucos privilegiados ainda se aposentariam com menos dessa idade. E nós estamos, portanto, corrigindo com a PEC essa desproporção. Com relação à aposentadoria rural, hoje, a aposentadoria rural, as mulheres se aposentam com 55 anos, os homens com 60. A proposta da PEC era que ambos fossem para a idade mínima de 65 anos. Houve uma reivindicação muito forte na Câmara dos Deputados, no Senado da República, contra essa proposta, em relação à mudança para 65 anos. E nós mantivemos, portanto, a idade de aposentadoria do rural para homens e mulheres em 60 anos. 60 anos. Para as mulheres, entretanto, haverá uma transição que só começará em 2020. A transição das mulheres só se iniciará em 2020. E, a partir de 2020, ela aumentará um ano a cada dois anos de calendário. A cada dois anos que se passarem, a mulher aumentará a sua idade de aposentadoria, a idade mínima de aposentadoria rural em um ano. Em dois anos, 56, em dois anos, 57, até atingir 60 anos e se igualar com o homem. Com relação à aposentadoria no regime próprio, que é o regime dos funcionários públicos, é importante que se diga que hoje já existe uma idade mínima que foi feita em uma reforma da Previdência anterior, que é de 55 anos para os homens, para as mulheres, e 60 para os homens. essa idade mínima está preservada sem nenhuma alteração. Exatamente como está, fica sendo. Em relação ao valor do benefício, vale aquela... Como? vão para 65, 62, mas a idade mínima agora, ninguém poderá se aposentar menos dessa idade que está aqui, que já é uma idade que já existe na lei, não é? Também uma criação da PEC. o cálculo do salário será igual ao que é para o regime geral, ou seja, 70% com 25 anos mais 1,5% dos primeiros 5, 2% de 5 a 10 e 2,5% de 10 a 15 anos a mais. Em relação à transição do regime geral de Previdência Social, é importante que se diga que existem três situações, três situações para os servidores públicos e cada uma tem que ter uma forma diferente de transição. Por quê? Os servidores que ingressaram no serviço público antes de 2003 têm direito ainda à integralidade. Então, eles têm uma regra diferente. Os servidores que entraram depois de 2003, foi aquela reforma lá feita no governo do presidente Lula, Os servidores que entraram depois de 2003 até 2013, que quando aconteceu a última reforma, quem entrou no serviço público entre 2003 e 2013, eles estão na regra de transição, mas já não têm a integralidade, porque em 2003 a reforma acabou com a possibilidade de integralidade, então não tem mais integralidade e estarão, portanto, submetidos ao regramento de uma transição nessa base de 70% da média com 25 anos e mais aquele crescente de 15 anos, 1,5, 2,5. E as pessoas que se aposentaram depois... Perdão. As pessoas que entraram no serviço público depois de 2013 têm uma nova... uma outra regra que já é a da reforma de 2013 que a pessoa tem direito... já está submetida ao teto do INSS que é 5.531 reais de 31 centavos na data de hoje, mas essa pessoa se ganhar mais do que o teto já tem disponível, isso já existe hoje, o chamado FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Federais e, portanto, poderão receber uma... além do teto do INSS, poderá fazer um aporte nessa conta no limite de 8,5% do seu salário com uma paridade para cada um real que ele coloca, o Estado também coloca um real. Isso para os servidores públicos federais, essa regra também já existe, não é uma criação da PEC. O FUNPRESP, essa regra foi criada para os servidores em 2013 e nós estamos mantendo os servidores que entraram nessa regra nas mesmas condições sem nenhum tipo de alteração. A regra é 71%, isso, do INSS. Agora, se ele já contribui no teto do INSS, ele receberá o teto e mais o direito ao FUNPRESP nessa proporção, sendo que o limite é 8,5% do seu salário, não pode ser mais do que isso. O FUNPRESP, entretanto, para os servidores públicos, ele é optativo, ele é alternativo. Se o servidor quiser contribuir com o FUNPRESP, ele contribui. E o governo também é obrigado a contribuir com ele para fazer uma conta a seu favor até o limite de 8,5% do salário dele por mês. Agora, se ele falar, não, eu não quero, eu quero apenas ficar com o INSS, aí o governo não entra com nada, nem ele entra com nada, essa possibilidade também existe. Não mudou nada, o FUNPRESP não mudou absolutamente nada, não muda nada, não muda nada, de 2013 para cá, não muda nada, continua a mesma regra, não muda absolutamente nada. Nada. Sim, existe, eu vou falar isso aqui, pode até ser falado logo agora, existe a possibilidade de serem contratados por pequenas prefeituras que não fizeram seu regime próprio, de fazer as respectivas previdências em entidades privadas, em bancos, através desse sistema PGBL, VGBL, etc. O que nós mudamos na PEC é que caso o ente federativo, seja estado ou município, faça essa opção, terá que fazer uma licitação para escolher quem será a entidade que vai fazer o serviço de previdência. Fica mantido, fica mantido. Bom, as aposentadorias especiais de professores e policiais foi uma criação também dentro do Congresso Nacional. A PEC já previa que houvesse a possibilidade de aposentadoria especial para pessoas que estão submetidas a substâncias tóxicas e insalubridade. Isso já estava previsto na própria PEC. Nós acrescentamos uma idade diferenciada e mais precoce, tanto para os professores quanto para os policiais. em relação aos professores, nós estamos trazendo um regramento novo porque o professor, por exemplo, do serviço público, ele não tem idade mínima de aposentadoria. Isso é uma novidade. E para os policiais da mesma forma. Confesso aos senhores, falando com toda franqueza, que em relação aos policiais, entretanto, faltava ainda uma rodada de conversas. Isso foi um dos motivos que, além de outros, que motivou a nossa, ainda hoje, uma conversa à tarde para fecharmos o texto em relação aos policiais. Mas é uma reunião que teremos mais tarde e que vamos fechar os detalhes da aposentadoria do policial. Não, idade mínima eu não vejo possibilidade de mudar, mas o que haveria aí seria em que condição o policial trabalharia até 60 anos. Ou seja, passou de 55, poderia ficar em outro tipo de atividade, etc. É nesse nível de conversa que nós estamos tratando. O policial tem uma condição diferente em relação aos demais servidores e é importante esclarecer isso aqui para os senhores. Existe uma lei chamada Lei Complementar 51 que dá direito à integralidade dos policiais mesmo depois de 2003. 2003, a reforma feita em 2003 acabou com a integralidade. Entretanto, a Lei 51 quando foi arguída perante o Supremo Tribunal Federal o Supremo deu aos policiais o direito à integralidade. Isso coloca os policiais em uma condição diferente e, posteriormente, a própria AGU, Advocacia Geral da União, também deu um parecer favorável a essa integralidade dos policiais. Isso cria uma situação diferente. Então, a discussão com os policiais é muito na linha de como fazer essa transição. Uma coisa certa, a lei na PEC nós estamos acabando com essa lei complementar número 51. Não, isso vai ser discutido. Estou dizendo que na PEC nós estamos acabando com a lei 51, mas, naturalmente, que existe uma circunstância que ainda é vigente, porque a lei 51 ainda está em vigor e nós, portanto, precisamos ter esse ajuste fino, eu diria assim, que será feito daqui a pouco com as categorias, com os policiais, os representantes. Oi? Para frente acaba. A PEC acaba com a lei complementar 51. Só um minutinho, peço, por favor, que use o microfone, porque nós estamos ao vivo, senão a gente não consegue... Dá o quê? Existe uma lei complementar atualmente em vigor que é a lei complementar número 51. Essa lei trata de policiais militares. Com base nessa lei, categorias policiais conseguiram no Supremo Tribunal Federal, mesmo após a reforma de 2003, que acabou com a integralidade na aposentadoria, com base na lei 51, categorias policiais conseguiram, no Supremo Tribunal Federal, manter a sua integralidade na aposentadoria. Então, isso criou para os policiais uma situação diferente em relação aos demais. E daí, a dificuldade de fechamento ainda dessa questão, que será resolvida hoje inexoravelmente, porque amanhã estaremos lendo o parecer, conforme marcou já o presidente Marum, às nove horas da manhã na comissão especial. Então, estamos aqui terminando esse texto. Hoje é a última reunião que falta. A reunião está sendo convocada pelo líder Agnaldo Ribeiro e André Moura e teremos essa reunião mais tarde para definir essa questão dos policiais. Em relação às pensões, haviam dois grandes assuntos referentes às pensões, dois grandes pontos que estavam muito questionados no debate da Previdência. O primeiro deles diz respeito à possibilidade da pensão ser inferior ao salário mínimo, porque na hora que você coloca a regra para o cálculo da pensão, ela é feita da seguinte maneira, o cônjuge remanescente que tem direito à pensão, ele terá direito a 60% do valor da aposentadoria do seu cônjuge que morreu, mais 10% a mais por cada dependente que essa pessoa tiver. Mas essa conta, como foi apresentada, ela possibilita que, ou possibilitava que o pagamento da pensão fosse em valor inferior ao do salário mínimo. Isso realmente seria uma injustiça. Então, foi um dos pontos que foi consertado, vamos dizer assim, que foi remodelado no nosso substitutivo, dizendo que esse cálculo permanece, porém, resguardado um piso mínimo equivalente ao valor do salário mínimo. Ninguém, ninguém nessa PEC, ninguém, é importante que se diga, nem no BPC, nem no rural, nem na pensão, ninguém receberá nenhum benefício de a pensão, aposentadoria, BPC, o que for inferior ao salário mínimo. Isso é uma grande conquista do nosso substitutivo. Uma grande conquista do nosso substitutivo. É muito importante que se diga isso. Com relação ao BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício, ele hoje está valendo para, ele vale para pessoas deficientes e para idosos. Para deficientes, não tem idade. Se for confirmada a deficiência, por exemplo, mental de uma criança recém-nascida, a família imediatamente pode requerer o BPC. Então, não tem idade para requerer o BPC em relação a pessoas deficientes. Em relação ao idoso, entretanto, a idade hoje é de 65 anos. Se a pessoa não tem nenhum tipo de contribuição, aos 65 anos ela faz direito a receber o BPC em condições de extrema pobreza. Nós, entretanto, estamos modificando através da PEC a idade mínima de aposentadoria para quem paga. Então, quem paga está saindo de 60 para 65. E nós consideramos que é injusto você colocar quem paga e quem não paga com a mesma idade. Até porque isso poderia motivar que as pessoas não paguem. Então, nós estamos mantendo o BPC em relação ao deficiente para qualquer idade e, em relação ao idoso, estamos aumentando a idade para acesso ao BPC para 68 anos. É importante se dizer em relação ao BPC uma questão que é a seguinte. O BPC, ele, quando foi criado através da lei da Loas, ele dizia que teria direito a BPC aqueles que tivessem uma renda per capita familiar inferior a um quarto de salário mínimo. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esse dispositivo e não criou uma regra nova. Então, ficou um vácuo jurídico, um vácuo jurídico que não existe um conceito objetivo para que esse venha definir o que seja quem tem direito ao BPC. Nós, então, fizemos o seguinte. Para dar segurança jurídica maior, estamos dizendo através agora da PEC, portanto, em lei constitucional, que a definição, o regramento para o acesso ao BPC será feito através de lei. Então, a lei vai fazer essa definição e, portanto, o que a lei disser é um mandamento constitucional e, portanto, com a autoridade para dizer qual é o limite. Isso vai acabar com muitas fraudes que existem hoje no BPC, porque, imaginem que no ano passado, não diria nem fraude, mas, assim, uma judicialização excessiva do BPC, porque, você tem ideia, no ano passado, dos novos benefícios de prestação continuada que foram dados pelo governo, 30% aconteceu através de ações judiciais. Isso é muito ruim, isso é muito negativo e nós estamos, portanto, mudando esta condição. A aposentadoria dos parlamentares. Nós temos um regramento, temos que fazer também uma regra de transição para os parlamentares. Reparem, senhores, que, em relação ao serviço público, cada um tem uma realidade diferente. Aquele que entrou antes de 2003 e que tem um regramento antes da reforma de 2003, aqueles que entraram depois de 2003, antes de 2013, tem outro regramento, aqueles que entraram depois de 2013, tem outro regramento de transição. No caso dos deputados, da mesma forma. Existe um instituto de previdência na Câmara dos Deputados que é importante que se diga como é que funciona hoje, porque muita gente ainda pensa de uma maneira absolutamente despropositada que deputado consegue aposentadoria com seis meses, com um ano, com dois mandatos, consegue integralidade. Isso é mentira. Isso é uma mentira. O regramento que existe hoje na previdência dos parlamentares é o seguinte, só se aposenta com 35 anos de contribuição e o valor da aposentadoria é proporcional à quantidade de anos que a pessoa pagou como deputado. Se a pessoa foi cinco anos deputado e tem 35 anos de contribuição, ou seja, foi cinco anos deputado e tem mais 30 de contribuição com o INSS, soma 30 do INSS e cinco de deputado, atingiu os 35. Mesmo assim, ele vai receber cinco 35 avos do valor do salário de deputado. Se ele tem 10 anos, se ele contribuiu 10 anos como deputado, 10 35 avos do valor do salário de deputado. É uma maldade essa colocação muito corriqueira nas redes sociais, etc., dizendo que deputado se aposenta com um mandato. Isso não é verdade, isso não corresponde ao que está na lei e ao que é praticado. Um deputado ele tem que ter 35 anos de contribuição hoje e 60 anos de idade. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a regra de transição para aqueles que já estão no sistema, mudando naturalmente a idade para que ela fique igual ao dos outros brasileiros, com pedágio de 30% em relação ao tempo que falta para se aposentar e colocando o nome, a idade da mulher para 62, dos homens para 65 anos. Essa é a regra que valerá para os parlamentares. Esse instituto não poderá mais receber nenhum parlamentar novo, nenhum. Ele vai entrar em extinção porque quem está nesse instituto tem direito a uma transição, mas quem não entrou não entrará mais. Ele, portanto, entrará em um processo de extinção a partir da promulgação da PEC. Ninguém mais poderá entrar. E, naturalmente, os próximos deputados que entrarem, que se elegerem deputados em 2018, estarão submetidos à regra do regime geral de previdência social, ponto final. Portanto, não há nenhum privilégio, nenhuma regra diferenciada para parlamentares, tudo está absolutamente de acordo com o que está sendo feito com todos os demais brasileiros. Então, era essa a explanação que eu queria fazer e agora queria abrir para que sejam feitas as perguntas. Nós temos sete jornalistas inscritos. Primeiro é Laís Alegretti da Folha de São Paulo. Bom dia, deputado. Queria saber do senhor, no documento que o senhor apresentou lá para os deputados, em relação àquele gatilho que a PEC original colocava de subir a idade junto com o aumento de sobrevida, na parte da aposentadoria diz que uma lei vai estabelecer como vai se dar o aumento, ou seja, está tirando esse gatilho. Na parte do BPC diz que o aumento da idade, diz que vai ter aumento da idade com aumento da expectativa de sobrevida. É isso mesmo? Não vai aumentar para a aposentadoria, mas vai aumentar para o BPC? Essa é a primeira pergunta. não, vai aumentar para ambos. Vai aumentar para ambos. Ambos estão submetidos à questão da lei. Agora, a lei, ela entrará, esse gatilho, é importante que se diga, ele só vai funcionar a partir do momento em que a lei fizer o regramento. É claro. Enquanto não existir o regramento legal, não haverá gatilho. agora é natural que se você tem um avanço da expectativa de sobrevida, quer dizer, para você ter uma ideia, há 50 anos atrás no Brasil, a expectativa de vida era 25 anos menor do que hoje. 50 anos. Então, por óbvio, a Previdência tem que acompanhar essa realidade. Isso não é uma inovação que foi criada na PEC, isso é um instrumento que já existe em vários países do mundo e que nós estamos trazendo para o nosso ordenamento, mas só entrará em vigor depois que for votada essa lei no Congresso Nacional. Certo. Queria saber também com relação aos estados, se está definido aquela questão de que eles terão seis meses para aprovar, estados e municípios, seis meses para aprovar a reforma deles, se não aprovarem, se eles entram nessas regras. E com relação ao valor da redução na economia que o senhor falou, dá cerca de 20%, que já era mais ou menos o que o governo estava falando quando se falava naquelas mudanças iniciais, ainda não tinha a questão da idade mínima para a mulher, queria saber se é isso mesmo, se com todas essas mudanças a redução é só de 20% e quais que vocês avaliaram que tem mais impacto financeiro, se é a questão da idade mínima, se é o cálculo do benefício e se o senhor tem ideia de em quanto tempo vai ser preciso fazer uma nova reforma da Previdência. Olha, em relação, o primeiro tema que você falou foi o dos estados, em relação aos estados, nós estamos colocando no nosso substitutivo essa delegação de competência com tempo determinado para que os estados promovam, estados e municípios promovam em querendo as modificações que acharem pertinentes, mas essa delegação de competência ela tem um prazo limitado de seis meses, se os estados promoverem mudanças ao longo desses seis meses, prevalecerão as mudanças feitas por eles. Se não o fizerem, a partir do centésimo, octagésimo, primeiro dia, após a aprovação da lei, voltará a prevalecer para todos as regras que estão aqui colocadas na PEC 287. Então, é uma delegação temporária, totalmente constitucional, que não tem nenhuma dificuldade. Isso para respeitar o princípio federativo e para que um Estado que ache que essas regras estão muito frouxas, que precisa ter um regramento mais duro para tirar o Estado da crise. A gente sabe, por exemplo, que no Rio de Janeiro a Previdência quebrou. Então, se os deputados estaduais, o governador do Rio de Janeiro entenderem que o Rio de Janeiro precisa ter regras mais duras do que essa, certamente ele poderá fazer. É claro que, convenhamos, a situação da Previdência Nacional, da Previdência Social no Brasil não é a mesma do Rio de Janeiro. Eles têm a Previdência própria deles. A Previdência própria deles quebrou. A do governo federal está aí com dificuldades, pagando, sofrendo um déficit cada vez maior, mas, de qualquer maneira, a Previdência Social, ela está pagando as aposentadoras. Não é o caso do Rio de Janeiro. Então, se lá no Rio ou em qualquer outro Estado achar que o regramento que está sendo feito aqui não atende à realidade local, terá o prazo de 180 dias para fazer. Fim desse prazo, a regra volta para o governo federal, vale a regra do governo federal. Para a PM e o bombeiro que foram tirados aprovarem, tem chance que isso valeu? Não, eles estão, eles podem fazer o regramento deles, inclusive para os policiais militares e os bombeiros estaduais, podem sim, porque... Sim, mas a PEC da mesma forma que nós estamos fazendo agora, valendo só para policiais federais, mas eles poderão fazer para policiais civis. Da mesma forma, nós poderemos fazer para as Forças Armadas, a lei complementar que vai regulamentar a questão das Forças Armadas e eles fazerem diferente a regulamentação da polícia civil deles, perdão, das polícias militares deles, que também está no artigo 142 da Constituição que trata das Forças dos Militares. Não, veja só, mas esses seis meses, sim, mas entenda, eles não dependem da gente fazer a nossa lei para eles regulamentarem policiais e os bombeiros, eles podem fazer como eles quiserem. Então, isso não quer dizer absolutamente nada, eles têm direito de fazer a mudança que eles quiserem para os seus militares. Você fala em relação aos números. Eu estou repetindo, quando eu falo em uma economia de 630 bilhões, eu estou repetindo o que eu ouvi ontem à noite, depois de nós fazermos essa concessão para as mulheres, do ministro Henrique Meirelles. Então, eu acho que, na verdade, ele é a pessoa mais adequada e com muito mais condições de fazer essa avaliação, mas foi o que eu ouvi dele ontem à noite. Os policiais civis, eles vão ficar, porque vai ser dado seis meses para eles, para os estados fazerem regras próprias. Se não fizerem, eles vão entrar na regra do servidor público geral, 65 anos, homem e 62, mulher, ou eles vão ficar com a regra do policial federal, que é 60 anos para aposentadoria? O policial federal, eles são policiais. Aí você tem que olhar porque eles estão, os policiais todos, estão submetidos à condição de policial. A condição de policial está definida no artigo 144 da Constituição da República, que lista quem são as categorias policiais. Quais são elas? A polícia federal, a polícia civil, a polícia rodoviária federal e estadual, a polícia ferroviária federal. Então, essas quatro categorias são policiais. Então, eles já estão tendo esse regramento agora de 60 anos. Se os estados não fizerem, eles voltam para a regra das polícias, que é essa de 60 anos. Cláudia Bontempo, da Globo News. Boa tarde, deputado. Eu tenho três dúvidas. A primeira é sobre aquele bônus que o governo vai oferecer depois que... Para quem optar pela transição. Aquele 1,5 ponto percentual ele vai valer até o quarto ano. Do quinto ano... E aí do quinto... Não, mas aí, sim, tem que atingir o quinto para que ele valha para os anos anteriores. É isso? Não. Se a pessoa trabalhar só um ano... E se ela trabalhar nove anos, aí você aplica... Se trabalhar nove anos, ele terá, nos primeiros cinco anos, um e meio por cada ano. Nos outros quatro, dois por cada quatro anos. Não, não era só se atingisse os dez anos que aí o dois ia incidir para trás? Não. O que foi feito aí foi uma escala... Posso dizer que é do quinto até o dez. Para que a pessoa cumpra ao longo de 15 anos, cumpra 30% para poder ter 100% da média completando 40 anos de contribuição? Não, eu só queria saber se precisa atingir o ano dez... Não, 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 não. Para ele incidir o dois... Eu entendi agora. Cada um ano vale, nos primeiros cinco, cada um ano vale um e meio por cento, a pessoa se aposentou com 36, com 26 anos. Ele vai ter 70, que ele já tem com 25, mais um e meio. Isso. É isso aí. A outra coisa é sobre o Instituto dos Parlamentares, ele também, ele continua valendo até acabar todo mundo que já submeteu a ele, é isso, não é? É isso, exatamente como é o regime dos servidores públicos. Todos os servidores públicos que entraram em 2013 continuam valendo até quando acabar todo mundo que está aí. Quem entrou de 2003 e 2013 continua valendo tudo até morrerem todas as pessoas que estão submetidas a esse regime. Quem entrou de 2013 para frente é que tem um regime novo que está em vigor. E os parlamentares, naturalmente, que estão submetidos a um regime, também estarão na mesma condição. Vão estar nenhuma regra de transição, mas que não entra mais ninguém. Por exemplo, ninguém pode entrar agora no serviço público e dizer, olha, mas eu quero que valha para mim as regras de 2003. Não existe isso. A regra lá de 2003 só vale para quem entrou até 2003. O caso dos parlamentares da mesma forma. Só vale a regra para quem está nesse sistema atual. Daqui para frente não entra mais ninguém. O senhor já leu todos os pontos, já explicou todos os pontos do relatório. A gente pode entender que tudo que o senhor disse aí já está tudo praticamente fechado. Essa é a idade de 62 para as mulheres também. Então, o único ponto que falta decidir realmente é sobre esse detalhe dos policiais. É, exato, das polícias. E sobre a reforma da previdência nos estados. Os estados são muito deficitários. Quem é que vai julgar se a reforma feita nos estados é suficiente para reverter o rombo? Isso estará submetido. A gente tem essa... Isso é uma pergunta muito importante e que está sendo pouco tratada. Duas coisas. Primeiro, nós estamos inserindo na PEC uma determinação para que o Congresso Nacional faça uma lei de responsabilidade da previdência social. Essa lei vai definir uma série de regramentos de acompanhamento da previdência social pela sociedade civil, pelo Congresso Nacional, pelo governo, pelo Tribunal de Contas, para que tenhamos um acompanhamento para e passo dos cálculos atuariais da previdência. Para que fique muito claro qual é a regra atuarial adotada pela previdência social no Brasil. Isso, inclusive, foi motivo de muita discussão durante as audiências públicas, o pessoal querendo microdados, etc. Então, estaremos fazendo uma lei de responsabilidade da previdência social para que possamos ter este acompanhamento de como será feita o regramento da previdência. Agora, existe também a possibilidade de o próprio governo federal também, já que você tem um sistema financeiro que sofre impactos da previdência e que é regido por uma política federal, uma política econômica federal, todas as entidades que fizerem mudanças na sua previdência terão que submeter à Secretaria de Previdência Social para ver se o cálculo atuarial que eles apresentam corresponde a uma realidade matemática e isso não tem nenhuma subjetividade. É um cálculo que é feito tanto por empresas públicas como privadas porque se o sujeito por exemplo diz, olha, estamos fazendo aqui um regramento que aqui a pessoa se aposenta com 15 anos de trabalho, pode se aposentar com 30 de idade, etc. Obviamente que quando se colocar perante a ciência atuarial, isso é uma ciência matemática vai ver que aquilo ali não tem condição de prosperar. Mas o Estado se o Estado disser, não, mas nós queremos fazer mesmo assim, mas vamos fazer, tudo bem, mas você também não vai celebrar convênios com o governo federal. Então, é esse regramento que nós estamos colocando e que faz todo sentido. Estamos delegando para o Estado fazer a mudança, mas obviamente que o Estado não pode propor uma mudança que seja totalmente fora de uma conformidade científica do cálculo atuarial e o governo federal continuar a ter com esse Estado uma relação de parceria, porque esse Estado de fato está querendo quebrar um regramento de austeridade que está sendo colocado no governo federal. Adriana Fernandes do Estadão. Boa tarde, relator. Eu gostaria de saber se o senhor, no caso do acúmulo de pensões e aposentadorias, deixou um tempo para o beneficiário deixar de receber, já que ele não vai poder, o senhor falou que colocaria essa medida dentro do seu relatório, com relação ao FUNPRESP para os políticos, também que o senhor gostaria de saber se eles vão poder acessar o FUNPRESP. O FUNPRESP eu não entendi. Se os políticos, os novos congressistas vão poder acessar o FUNPRESP e também gostaria de saber do senhor, no caso, com cinco medidas, o governo calculou há três semanas 20% entre 17%, mais ou menos 17% de perdas na economia prevista. Agora o senhor fala em 20% com mudanças muito maiores. Não. Pode ser mudanças muito maiores. O senhor deu diferenças para mulheres. O senhor fez outras mudanças também no BPC. Das que estavam previstas desde que nós fizemos aquele anúncio aqui na quarta-feira, foi a única e exclusiva. O senhor... O cálculo não estava dentro. A transição já estava totalmente calculada na nossa cabeça. Faltando ajustes, mas já estava totalmente acertada na nossa cabeça. O senhor tem ideia, então, só essa das mulheres, quanto que vai, qual é o impacto? Não, eu, como respondi a Cláudia Bontempo, o ministro, ontem, o ministro Meirelles participou dessa rodada de negociação em que houve esse avanço para atender a reivindicação da bancada feminina no sentido de diminuir a idade de aposentadoria das mulheres. E o que eu ouvi dele foi isso, que aquelas, essas mudanças todas impactavam a reforma em 170 bilhões, o que significa que nós faríamos uma economia de 800 bilhões estamos baixando para 630. Agora, eu realmente não tenho essa noção de dados das contas públicas com a mesma capacidade e conhecimento que o ministro Meirelles. Então, eu acho que seria mais oportuno você perguntar a ele. Você perguntou, além disso, a Fumprespo e também a transição. Fumprespo para deputados não existe. E a transição, um tempo aí das pensões, do acúmulo de pensões e aposentadoria? Esse assunto foi um assunto que eu tratei várias vezes, mas que depois de um longo debate as pessoas concluíram que isso poderia levar a uma judicialização que traria prejuízos para a Previdência Social. Então, digamos que a ideia era que a pessoa fosse perdendo 10% ao mês da pensão que recebia quando a pessoa perde dentro desse limite de só poder acumular até dois salários de pensão e aposentadoria. Mas se avaliou que haveriam muitas demandas judiciais para as pessoas continuarem recebendo e isso fez com que essa possibilidade fosse cortada. Nas aposentadorias especiais, o senhor manteve a idade igual para homens e mulheres. Não haverá, então, nessas especiais, não há risco de uma nova mudança, já que as mulheres vão ter a mesma idade de homens. O que se estabeleceu em relação à idade das mulheres foi um teto. Nenhuma mulher precisa trabalhar mais do que 62 anos para se aposentar. Ponto. Isso não quer dizer que aqueles que têm já uma idade de aposentadoria inferior a 62 anos devam ter acesso a esse benefício. Então, se manteve tanto para os jurados como para as aposentadorias especiais essa idade igual à dos homens. Marta Beck, do Globo. Deputado, duas dúvidas. O senhor falou que é melhor perguntar para a área econômica, o detalhamento maior, mas o senhor saberia dizer pelo menos das mudanças que o senhor está fazendo, qual delas, pelo menos, tem maior impacto do ponto de vista dentro desses 170 bilhões. E queria perguntar para o senhor se pudesse explicar novamente essa questão da lei complementar 51, que garante a integralidade do benefício para policiais. O que é exatamente que está faltando? O que é exatamente que o senhor tem que discutir para conseguir fechar? Olha, em relação aos impactos, segundo eu ouvi do Marcelo Caetano, a que custava mais caro é o acúmulo de pensões até dois salários mínimos. Segundo ele, esse é o ponto que custou mais caro das reformas que foram feitas. Não sei, eu sei que ele me falou que era o mais caro. Agora, em relação à lei 51, é o seguinte, em 2003, quando foi feita a reforma da Previdência, em 2003, acabou-se com a chamada integralidade do salário com a aposentadoria. O que é integralidade? É quando a pessoa recebe na aposentadoria um valor exatamente igual ao do salário e quando sobe o salário a pessoa tem também um aumento de aposentadoria. Isso chama-se integralidade. A reforma que foi feita no ano de 2003 acabou com a integralidade para todos os servidores públicos e também da iniciativa privada. Pois bem, depois foi, existia uma lei complementar chamada da Lei Complementar 51 que trata de policiais. Com base nessa Lei Complementar 51, algumas categorias policiais foram ao Supremo e conseguiram que, apesar da mudança constitucional da PEC da reforma de 2003, os policiais continuassem a ter direito à integralidade, diferentemente de todas as demais categorias. Então, por isso, nesse momento que estamos fazendo essa outra reforma, o policial se coloca em uma condição diferente do restante dos funcionários públicos. É por isso que nós estamos tratando desse problema com os policiais em Dois da Tarde. Edna Simão, Valor. Só uma dúvida, eu queria voltar até na pergunta da Laís. Porque havia uma discussão antes para a gente não estar sujeito a várias reformas no futuro, que a idade mínima subisse progressivamente. Eu uso um pouquinho mal, se você botar mais. Obrigado. Que a idade mínima subisse progressivamente, conforme a sobrevida. Isso não vai estar no relatório, é isso? Não. Isso está no relatório. Você fala em relação ao gatilho? É, o gatilho. Está no relatório, mas remetendo a regulamentação desse gatilho para uma lei que será feita posteriormente. Na hora que o relatório for aprovado, o gatilho não está valendo. Agora, posteriormente, quando o Congresso Nacional aprovar uma lei, aí sim, estará regulamentado o gatilho e a lei começa a valer. Mas aí é constitucional você regular, se você estabelecer uma idade mínima de 62 e 65, você estabelecer por lei um gatilho que possibilite uma idade superior a isso? Olha, aí é como eu estou dizendo, o gatilho, ele regulamenta, ele autoriza se fazer uma lei para que toda vez que haja um aumento de idade, não tenha que se fazer uma reforma na Previdência, o gatilho autoriza que uma lei defina que a cada momento em que houver pelo Instituto, pelo IBGE, um aumento da sobrevida das pessoas, que haja também um aumento na aposentadoria. agora, como a lei vai regulamentar, obviamente, a própria lei que vai dizer, no momento em que for aprovada a PEC, esse dispositivo não está valendo, só vai valer depois que a lei for aprovada. Outra coisa, se discutia muito sobre a possibilidade de reduzir o tempo de contribuição das mulheres mais vulneráveis de 25 para 20, ainda existe essa possibilidade, ainda está em debate? Foi a primeira proposta que foi feita, em vez de diminuir a idade das mulheres, diminuir o tempo de contribuição, mas as mulheres entenderam que a linguagem que seria compreendida como, de fato, um tratamento diferenciado para a mulher pelo que ela representa na sociedade, etc., não seria a diminuição do tempo de contribuição, e sim a diminuição da idade. Então, a partir daí, se fez a concessão da diminuição da idade e não se fez do tempo de contribuição. Lisandra Paraguaçu, da Reuters. Boa tarde, ministro. Aqui. Eu queria insistir numa pergunta que a Laís fez. O presidente sempre falou que a previsão era que essa reforma durasse por 30, 40 anos, mas que ele estava satisfeito, então, se conseguisse aprovar uma reforma para 20. Eu queria ver se vocês fizeram essa conta de para quanto tempo essa reforma vai durar, quando a gente vai ter que passar para uma outra reforma da Previdência. Olha, eu não sei ele responder essa pergunta. Aquela música de Bioquiel, eu sou apenas um cantor. Não tenho condição de lhe responder essa pergunta. Isso aí, naturalmente, você vai ter, ao longo do tempo, uma realidade que vai ser colocada e você vai saber como haverá ou não haverá de se fazer uma reforma. agora uma coisa certa. A partir, por exemplo, da fixação de um gatilho, você terá uma desnecessidade de fazer mudanças com a frequência que temos visto hoje no Brasil. Quer dizer, teve a reforma da Previdência do governo do Fernando Henrique Cardoso, depois na reforma da Previdência do governo do presidente Lula, reforma da Previdência no governo da presidente Dilma. Então, nós temos tido, vamos dizer assim, com a certa periodicidade reformas da Previdência Social. Certamente, esse gatilho vai modificar muita coisa, sem contar que, sem dúvida, das reformas que foram feitas desde 1988 para cá, essa é a reforma que tem consequências mais profundas para dar sustentabilidade à Previdência Social. Outra pergunta é justamente sobre esse gatilho. Vai precisar ser feita uma lei, uma regulamentação legal. Tem previsão de quando isso vai ter que ser feito? Tem um prazo? Não, mas eu espero que o mais rapidamente possível. Não tem. Gustavo Aguiar, do G1. Deputado, aqui atrás. Duas perguntas, na verdade, eu queria voltar à pergunta da colega do Globo sobre os policiais. O senhor disse que eles estão em uma situação diferente porque tem direito à integralidade. Eu queria saber se a discussão, então, fica em alguma compensação e que compensações seriam essas que estariam sendo debatidas. Essa é a primeira questão. E a segunda, sobre uma pergunta que a Adriana fez, em relação às mulheres. O debate da bancada feminina foi justamente de trazer uma compensação para as mulheres justamente por causa da jornada dupla e até tripla que elas têm. Se essas medidas que não foram admitidas, por exemplo, para as trabalhadoras rurais, professoras, policiais, mulheres, se isso pode modificar, por exemplo, nesse entendimento ao longo do processo para garantir também a essas mulheres esse benefício. em relação aos policiais, nós estamos em um processo de negociação, de conversa. Obviamente que eles têm reivindicações em relação à integralidade, permanência de integralidade, etc. Estamos vendo como é que a gente vai tratar esse assunto. Se falou também em compensações, o que seriam compensações. Por exemplo, ter direito a um seguro de vida em um valor mais alto, etc. Tudo isso está sendo discutido, mas isso vai estar no bolso da negociação. Eu não saberia agora nem dizer quais seriam todas as variantes possíveis de uma negociação que faremos logo mais. Com relação a essa questão das mulheres, eu acho que haverá reivindicações, obviamente, para que seja mantida a mesma distância que está se concedendo ao regime geral de três anos, que isso seja transplantado também para policiais, para trabalhadores rurais. Mas a nossa ideia é manter no relatório a igualdade dos regimes especiais partindo da ideia de que foi dado um teto para a aposentadoria feminina. Isso não quer dizer que tenha que se transplantar essa mesma diferença para as outras categorias. É um teto que nenhuma mulher se aposentará com mais de 62 anos. É isso que está colocado, é isso que vai constar no relatório. Última jornalista inscrita, Manaíra Lacerda, do Canal Rural. Oi, deputado. Aqui. Eu ia insistir nessa pergunta das mulheres, mas meu colega aqui já adiantou. Então, eu queria falar sobre um outro ponto, que é várias entidades que representam produtores rurais e também agricultores familiares argumentam que essa aposentadoria, essa forma de contribuição individual que deve ser regulamentada por uma lei posterior, provavelmente 5% do salário mínimo. Isso não vai ser possível para agricultores familiares, por exemplo, da região Nordeste, que não têm uma renda fixa e que não conseguiriam contribuir com R$ 50,00 aproximadamente por mês, se a gente levar em consideração o salário mínimo atual. como é que vocês analisaram essa situação e se realmente não seria possível manter a contribuição como é hoje pela comercialização ou pela comprovação da atividade? Por que isso teve que ser retirado? Olha, porque tem dois problemas. O primeiro é que não tem contribuição. Para se ter ideia, no ano passado, o que foi arrecadado dessas contribuições, considerando o valor de 2,1% do que é produzido nas pequenas propriedades, foi de 86 milhões de reais, enquanto houve o pagamento de 103 bilhões de reais. 86 milhões para 103 bilhões. Mas é sabido que essa conta em relação aos trabalhadores rurais será sempre uma conta deficitária. Não há dúvida disso. mas há um segundo problema em relação à modalidade de cobrança como é feita hoje. Hoje, o cidadão, ele vai ao sindicato, o sindicato fornece uma certidão dizendo que ele não produziu nada e essa certidão vale para ele, para a mulher e para os filhos. Então, acontece muitas vezes que as pessoas saem do interior, vêm para a capital, passam aqui trabalhando a vida inteira sem contribuir com absolutamente nada e depois volta para o interior e se aposenta com 60 anos sem contribuir nada, sendo que, na verdade, é um trabalhador urbano que passou a vida toda como trabalhador urbano. Para se dar um dado muito objetivo e concreto, que não é nosso, é um dado do IBGE, o IBGE contabiliza como pessoas que moram no interior da agricultura familiar algo em torno de 6 milhões e meio de pessoas. E existem 9 milhões e meio de pessoas que estão recebendo aposentadoria como segurado especial rural. Então, você veja que existe 3 milhões a mais do que aquilo que o IBGE diz que existe. Então, por óbvio, existe algum tipo de fraude. Agora, tem aí várias questões. Primeira, nós estamos querendo fazer a contribuição individual, mas a contribuição individual será por um valor equivalente ao que ele paga hoje para o sindicato. Ninguém se falou em 5% não do salário mínimo. Está se falando em fazer um pagamento equivalente ao que ele paga hoje ao sindicato. Se for 2%, é 2%. Se for 1%, é 1%. Se for 3%, o que ele paga ao sindicato nunca será 5% do salário mínimo. Não será. Mas os pequenos agricultores provavelmente não fazem contribuição aos sindicatos. Isso aí são os produtores empresariais. Não entendi. Não faz contribuição. Os agricultores familiares não costumam estar vinculados a sindicatos. Quem faz essa contribuição realmente mensal aos sindicatos ou anual são os produtores empresariais. E o problema está exatamente nos menores. Me desculpe. Está errado? Me desculpe, mas você está equivocado. Eu fui prefeito de uma cidade no interior da Bahia. Sempre tive uma relação próxima com o sindicato dos trabalhadores rurais e sei que os trabalhadores rurais, justamente esse da agricultura familiar, que na época eu me lembro, eu me lembro há algum tempo atrás do presidente falando comigo que eram cerca de, no município, cerca de 9 mil trabalhadores rurais filiados ao sindicato, são pessoas justamente que vivem da agricultura familiar. Eu lhe digo isso com absoluta certeza de quem convive com esta realidade. Então, lhe asseguro que nós estamos falando aqui de sindicatos de produtores rurais, estamos falando de sindicatos de trabalhadores rurais, o mesmo sindicato que fornece essa certidão para que ele mostre no INSS sendo que não produziu nada. Agora, a certidão ela será feita a partir de uma autodeclaração do próprio trabalhador da agricultura familiar. O trabalhador da agricultura familiar, e isso vale, inclusive, todo o tempo para trás, porque ele só vai precisar mostrar a sua contribuição daqui para frente. Daqui para frente. Para trás, digamos, um trabalhador rural, isso é muito importante a sua pergunta, muito importante mesmo. Um trabalhador rural que hoje esteja completando 60 anos, ele agora, hoje não, porque a PEC não foi aprovada ainda, mas no dia que a PEC foi aprovada, completou 60 anos, ele vai ao INSS sozinho, não precisa de sindicato, não precisa de declaração de sindicato, chega lá e fala, olha, eu sou um trabalhador da agricultura familiar, está aqui os documentos, está aqui a escritura da propriedade, pequena propriedade que eu moro, está aqui a conta de luz, está aqui as notas fiscais mostrando que eu sempre trabalhei e tal, e eu não pude e foi fazer as contribuições que minha terra não produziu, etc. ele tem direito à aposentadoria, não precisa mais ter o sindicato como intermediário e a partir da agora, da agora para frente que ainda vai se aposentar, vai contribuir com o INSS exatamente o valor que ele contribui com o sindicato, ora, se ele pode pagar ao sindicato, porque ele não pode pagar o mesmo valor ao INSS, é muito mais digno para o cidadão dizer que ele está contribuindo para pagar a aposentadoria dele do que ele simplesmente ficar pagando ao sindicato para dar uma certidão e não ter, de fato, nenhuma contribuição dele para com a Previdência Social. Então, é importante dizer, primeiro, a contribuição não será de 5%, a contribuição será equivalente ao valor que ele paga hoje ao sindicato. Segundo, valerá a autodeclaração dele para que ele tenha direito à aposentadoria juntando os mesmos documentos que ele junta hoje para conseguir a aposentadoria através do sindicato. E terceiro, quem já está perto de se aposentar valem as mesmas regras de hoje, apenas mudando o detalhe de que ele não vai precisar de certidão do sindicato, vai bastar uma autodeclaração. Esse governo confia no trabalhador brasileiro, confia no trabalhador da agricultura familiar. Isso vale também, é importante que se diga, para o pescador artesanal, isso vale também para os quilombolas que têm uma situação equiparada à agricultura familiar. Então, eram essas ponderações que eu queria deixar aqui, na certeza e ao fim, dizendo o seguinte, reparem os senhores que todas as modificações que foram feitas foram no sentido de atender aos mais carentes. Todas. Não tem nenhuma que tenha sido para atender a quem ganha mais de dois, de três salários mínimos. Porque a Previdência Social é justamente para atender aos mais pobres, é para dar uma condição de vida àquele que não tem na sua velhice condição de subsistência. Então, todas as mudanças foram feitas nessa direção. Um outro ponto... Isso vamos estabelecer uma média na hora de fazer a fixação desse valor que será feito em lei. Vai estabelecer uma média. E essa média você vai pesquisar, etc., para chegar a um valor, mas certamente não será os 5% que hoje o MEI, o Microempreendedor Individual Urbano, paga, que são... Hoje, é como eu falei, ele teria que pagar 2,1%, mas na prática não está tendo contribuição nenhuma. Porque no ano de 2017, num país da proporção como o nosso, tendo uma rede de 9 milhões de pessoas que recebem esse benefício, tivemos uma arrecadação de 86 milhões, ou seja, 10 reais por pessoa na média por ano foi o que foi pago no ano passado. 10 reais por ano por pessoa. Agora, você imagine, a pessoa, no primeiro salário que recebe 100 reais, mil reais, no salário mínimo, já recebe tudo aquilo que pagou ao longo da vida toda. Então, sabemos que essa questão do trabalhador rural, ela não tem um propósito de arrecadação, mas tem sim um propósito de cadastramento. Não é justo, por outro lado, que 9 milhões estejam recebendo e o IBGE diga que só tem 6 milhões, que só existam 6 milhões de trabalhadores da agricultura familiar. Então, esse cadastramento é muito mais significativo do que a contribuição. Isso, sim, será feito agora de maneira individualizada. Só para concluir, uma preocupação que eu senti e que esteve também presente na mídia, eu acho até, camarote, que vi você falar isso, salvo engano, de que existia uma preocupação por parte dos deputados de que a PEC fosse aprovada na Câmara dos Deputados e depois não fosse aprovada no Senado ou que sofresse várias alterações no Senado que desfigurasse a PEC. E a Câmara estaria pagando um preço e o Senado não acompanharia esse esforço. Eu quero dizer que tivemos uma reunião extremamente positiva hoje com os senadores da base do governo e ouvi do presidente Eunício Oliveira e certamente ele vai se posicionar sobre isso, me disse que fará um pronunciamento a esse respeito, dizendo do compromisso do Senado da República com este relatório. Compromisso do Senado em receber como extremamente positivas as mudanças que foram apresentadas no relatório e que, portanto, a base de apoio do governo da mesma forma que está apoiando a reforma na Câmara dos Deputados também apoiará a reforma no Senado Federal. Isso é muito significativo até para que a gente possa, de uma maneira conjunta, como base de governo, Câmara e Senado, apoiar essa reforma, apoiar essas mudanças que foram feitas que eu não tenho dúvida nenhuma. Tem honra e mérito para serem defendidas em qualquer lugar do nosso país. Obrigado. parlamentares vão poder se aposentar com 60 anos e também tem a questão dos policiais. Se aposentar com quanto, em 2000 e quanto? Até 2020 com 60, confere. 2020, é a mesma regra para todo mundo. É a mesma regra para todo mundo. É a mesma regra para o juiz, para o promotor, para o advogado-geral da União, para todos os servidores públicos. Infelizmente, um deputado tem um salário de 33 mil reais e o outro lá tem um salário que equivale a um salário mínimo. Mas, obviamente, você não pode extinguir direitos adquiridos. Você está fazendo uma regra de transição para os deputados. Da mesma forma que tem a regra de transição para quem ganha, a mesma coisa que todos, todos, vão ter regra de transição a partir de 2020. E a questão dos policiais, por que foi tão necessário mudar para os policiais? Por que está sendo tão necessário ceder para os policiais? Não está cedendo nada. Nós estamos diante de uma realidade concreta que é esta Lei Complementar 251, mais do que a Lei Complementar, uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que os policiais, mesmo depois de 2003, têm direito à integralidade, mais do que isso ainda, um parecer da Advocacia Geral da União, portanto, a palavra do governo, não foi nesse governo, mas é a palavra da AGU, vale tanto no governo de qualquer presidente, dizendo que os policiais, em função da Lei Complementar 51, fazem jus à integralidade e, portanto, isso coloca essas realidades jurídicas, colocam eles em um outro patamar de negociação e que nos obriga a ter um entendimento com eles nas regras de transição, até para que não haja com posteriores questionamentos judiciais. Obrigada a todos pela presença. Essa coletiva está encerrada. Só... A população da PEC passa a obedecer a regra da PEC. Sem dúvida. E mais, na verdade, nem quem entra no mercado de trabalho. No caso dos servidores públicos, quem entrou de 2013 para cá já não tem nenhuma diferença. Continuam exatamente as mesmas regras que foram feitas em 2013 para os servidores públicos. Agora, na iniciativa privada, quem entrar no mercado de trabalho a partir de agora também estarão submetidos a esse regramento. E existe alguma idade, isso foi calculado, alguma idade de corte em que a pessoa, o trabalhador, principalmente os trabalhadores mais jovens, que vale a pena ficar na regra de transição e, a partir dessa idade, não vale mais a pena e passe a trabalhar com a idade mínima? Como o pedágio é calculado não em cima da idade, mas em cima do tempo de contribuição que a pessoa falta, isso varia. Pode ter pessoas que tenham a mesma idade e, para um, a regra de transição seja boa e, para outro, não seja. Então, isso depende muito do tempo de contribuição. Quanto maior tempo de contribuição a pessoa tiver, naturalmente, que pagará o menor pedágio. Então, essa é a regra. Para todas as categorias, tanto os trabalhadores da iniciativa privada que estão vinculados ao NSS, quanto os servidores, ficou bastante claro qual vai ser o tempo que vai aumentar a velocidade do aumento da idade mínima dentro da transição. Sobe um ano ou 11 meses a cada bienio. Isso não ficou claro no caso de policiais e professores. O senhor pode esclarecer qual vai ser a velocidade? Já está, é o mesmo regramento. Eles vão ter cinco anos, eles vão começar cinco anos a menos, mas também vão terminar cinco anos a menos. Então, vale a mesma regra para quem está entrando agora, para quem está no RPPS, vale para eles. Ou seja, só que a idade mínima do RPPS, das outras categorias todas, para o homem é 55. Para os policiais é 50 homens, para as mulheres é 53, para as policiais mulheres é 48. Mas também vai ser o mesmo período porque na hora de se aposentar, eles se aposentam com cinco anos a menos, tanto homem como mulher. Então, é a mesma regra, só muda o fato deles serem cinco anos a menos. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigada pela presença. As dúvidas individuais podem ser tiradas com o deputado. 20 anos. Obrigado, gente. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora.